Seu Fabrício, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Zé Filho, sou psicólogo e hoje vou fazer algumas perguntinhas para você, são perguntas simples, só para a gente saber se você está apto ou não a ingressar na Polícia Militar. E eu já queria começar perguntando para o senhor quais são as suas qualidades. Ah, doutor, quando a minha mulher não está em casa eu faço arroz, faço feijão, faço o ovo frito. Está certo que o ovo frito não fica dos melhores, mas eu faço, eu cuido das crianças, dou banho nas crianças, levo elas para passear no parque. Hum, é mesmo? Próxima pergunta, seu Fabrício. Seu Fabrício, toda vez que a gente vai ingressar em um setor, em uma empresa, seja ela do setor privado ou do setor público, para a gente vai ingressar no parque.